Boa noite, no ar o Palavra de Honra pela Record News Espírito Santo, a líder em notícias. Muito obrigado a você de norte a sul do Espírito Santo, grande vitória, está ligado aqui com a gente. Muito obrigado por sua companhia. Hoje no programa vamos falar ainda de todo o trabalho que está sendo feito para ajudar os produtores de leite do Espírito Santo a enfrentarem a longa estiagem. E a pergunta que a grande maioria da população está fazendo, vai faltar leite? Daqui a pouco você vai saber essas e outras informações no Palavra de Honra. Também a programação de carnaval da maior cidade do sul do estado, Cachoeira de Itapemirim. Também inicia a festa de Momo amanhã e você vai saber de todos os detalhes já já aqui no Palavra de Honra. Vai viajar? Fez revisão do seu carro? Ah, dá tempo ainda. Fique ligado que daqui a pouco você vai ter as dicas de onde fazer, o que fazer, quais são os itens principais para você dar uma checada no seu carro antes de pegar a estrada e emendar o feriadão. E também daqui a pouquinho o nosso amigo Antônio Geraldo, da Tupi, que daqui a pouco você sabe tem o jogo do Estrela contra o Esporte do Espírito Santo. E a Roberta Michals, que agora mesmo gravou com ele um bate-papo, ele avaliando como é que está a situação do Estrela do Esporte que entra em campo daqui a pouquinho com transmissão da Tupi. Já já a gente abre o Palavra de Honra de hoje falando justamente da questão do carnaval. E Cachoeiro de Itapemirim teve o seu trânsito todo alterado no centro da cidade para que primeiro os foliões cheguem até o local, a linha vermelha, próximo à antiga estação ferroviária e também para que continue aí o fluxo de veículos normalmente sem atrapalhar ninguém. Então a Pamela Vopato foi lá junto com o Luciano Merson e desvendaram para a gente as mudanças que haverá a partir de hoje já no carnaval no centro de Cachoeiro para você. Então fique ligado para você saber por onde passar, aonde passar, aonde não pode parar e não, é claro, ser alvo da fiscalização. Na tela do Palavra, põe aí, Diego, para a gente conferir. Durante a programação de carnaval em Cachoeiro de Itapemirim, não será permitida aos veículos a passagem no trecho da linha vermelha em frente à antiga estação ferroviária, no bairro Guandu. A mudança começou a valer na noite de terça-feira e segue até a desmontagem da estrutura. Por isso, os veículos que estiverem na linha vermelha com destino ao centro terão que descer por uma pequena passagem na lateral da antiga estação para sair próximo ao posto de gasolina e seguir pela rua Coronel Francisco Braga. Isso aí vai acontecer, aconteceu de terça-feira, a partir das 22 horas, até na quarta-feira, depois do carnaval, vai ficar essa intervenção. Mas o trânsito está fluindo com... a gente conseguiu dar esse ano, graças a Deus, a fluidez necessária ao trânsito para que não venha a ter maiores retenções. Com a linha vermelha fechada, o trânsito aqui no centro foi todo desviado aqui para a rua Coronel Francisco Braga. Porém, no sábado, apenas no sábado, por conta do desfile das escolas de samba, essa rua aqui também precisará ser interditada. No sábado, a partir das 18 horas, vai ser todo fechado o acesso à Coronel Francisco Braga. Para ter acesso ao centro, os condutores vão ter que pegar a Pedro Dias, a Pronte de Serino Kubitschek e Samuel Levi, ou Basileia. O ponto de ônibus que funciona na linha vermelha foi transferido para alguns metros à frente, na Praça Pedro Cuevas Júnior, mais conhecida como Pracinha do Roberto Carlos. Foi deslocado para a pracinha conhecida como do Roberto Carlos, para dar também maior segurança aos usuários e onde os ônibus também podem ficar sem atrapalhar o trânsito. E para garantir a segurança dos foliões, a linha vermelha será vigiada por câmeras integradas a uma central de segurança. Os equipamentos de vídeo monitoramento serão supervisionados por agentes da Guarda Municipal. Eles também darão apoio na coordenação do trânsito e orientações para a população. A sinalização está, não vamos dizer que perfeita, mas quase que ideal. E está fluindo sem maiores consequências ao trânsito. A gente está conseguindo dar uma fluidez. Diminuir os estacionamentos, mas infelizmente para dar fluidez ao trânsito, tem que diminuir, tem que fazer essa ação. Bom, daqui a pouco você vai ver mais informações sobre o carnaval aqui de Cachoeiro de Itapemirim. E nós vamos falar agora de um outro assunto muito importante, economia geral. E vem comigo aí, a gente vai mostrar aqui na tela. Olha, carros, as viaturas da Polícia Militar estão economizando lá em Linhares. Combustível, né, no preço que está o combustível. O que está acontecendo? Houve uma reorganização do Batalhão de Polícia Militar em Linhares para que as viaturas circulem menos e outros meios de transporte sejam utilizados para que sejam feitas as rondas. Então, vamos conferir como é que está sendo feito isso e também a opinião da população sobre essa medida que visa, principalmente, economia para os cofres do governo. Na tela do Palavra, como é que está a situação da Polícia Militar em Linhares? Com menos dinheiro para manter as viaturas circulando o tempo todo, o jeito é usar os recursos disponíveis. Mais econômicas, as motos têm sido vistas com mais frequência pelas ruas da cidade. As bicicletas também têm sido a solução encontrada pela Polícia Militar para garantir a segurança da população. O decreto que determina o corte de despesas atinge todos os setores públicos do Estado. A ordem é adotar, além de outras medidas, a redução em 20% dos custos com combustível. Segundo o comando da PM, o policiamento em Linhares está normal, apesar das restrições. A orientação, no entanto, é de que as viaturas fiquem posicionadas em local estratégico, mas com o motor desligado para evitar o consumo excessivo de combustíveis. A população, no entanto, não gostou nada da ideia. Se eles estão querendo diminuir, é menos viaturas na rua por causa do combustível. Então o povo brasileiro vai pagar por uma coisa que nós não devemos, entendeu? Então com menos viaturas na rua seria mais insegurança para a população. Eu já não acho que eles já não estão trabalhando muito. Ainda por cima, não deixar eles trabalhar, colocar mais viaturas na rua é mais perigoso, né? Complível, com certeza. Que gera uma insegurança por meio da... Você não vê as viaturas passando e tal, então acaba que gera uma insegurança maior. Os comerciantes também estão apreensivos com a medida e já começam a se preocupar com a presença menor das viaturas nas ruas. A nossa segurança já está um caos, né? Com essa diminuição de veículos vai ser... A tendência é só piorar mais ainda. O comandante da Polícia Militar em Linhares não quis gravar a entrevista, mas disse que tem procurado cumprir a determinação de corte de custos. O secretário de Segurança de Linhares garantiu que a população pode ficar tranquila, pois além do reforço no policiamento, a Guarda Municipal dará suporte à segurança, principalmente durante o Carnaval. Então, além do efetivo extra que nós vamos receber da Polícia Militar, nós estamos também direcionando toda a Guarda Municipal, né? Todas as escalas possíveis da Guarda Municipal para atender também aos balneários, né? Então, para tranquilizar a população de uma maneira geral, nós teremos o policiamento feito pela Polícia Militar nos locais do evento, nós teremos aí o apoio da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, né? Também nos balneários, além das câmeras de vídeo monitoramento que já estão funcionando aqui na sede do município, que cobrem praticamente toda a sede do município de Linhares, além das que foram instaladas para esse período de Carnaval no Pontal do Ipiranga, né? Olha, para você se sentir um pouco mais seguro, já que existirá poucas viaturas circulando na cidade, o ideal é qualquer movimento suspeito, qualquer situação que possa colocar você em risco, ligue imediatamente para 190-190, é o telefone da Polícia Militar, para que você possa ser atendido a tempo. Então, não deixe isso nunca, não protere, não adie. Se você vê uma situação de risco, algo suspeito, pessoas suspeitas, né? Qualquer movimento que coloque em risco a sua integridade ou de outras pessoas à sua volta, ligue imediatamente 190, ok? Vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouco vamos falar da crise hídrica do Espírito Santo e a reunião que aconteceu aqui em Cachoeiro, em uma cooperativa de laticínios, junto com o secretário de Estado da Agricultura. E também dicas para quem vai viajar, como fazer aí a revisão do carro. E ainda dá tempo de você fazer a sua doação de sangue e contribuir com os bancos de sangue do nosso Estado. A gente volta rapidinho. É o Palavra de Honra.